Porque também não tem escudo, é dano real Então, acredito que a Omega Também possa estar pensando também um pouquinho Nesse tipo de situação, né? É, então, o Benedetto agora na mão do Tayon E, olha aí, Selena Na mão do Little Hair, vamos ver se agora o Sieg Vai trazer esse Esse Balmond, né? Vamos ver se ele vai trazer aí O Arca de Boné Enquanto isso, cara, é muito difícil Você jogar contra uma Selena, né? Você fica com aquela pressão psicológica de sempre tomar Um stun, a galera aí Os Ibiguetes aí vão à loucura nesse momento Aloy Big, aloy Big, salve Big Um salve Um salve E aí, minha querida Carla Temos uma Selena e uma Benedetta De um lado a gente tem uma heroína que é Dash puro E do outro a gente tem, como o próprio Holly falou, né? Tem um zoneamento Uma pressão psicológica, principalmente por causa da flecha abessal Muito grande Então, pra uma Carrie, pra uma Eve, por exemplo O cuidado tem que ser redobrado, né? É o cuidado tri, né? Mas que retri, tri, dobrado Porque é... A Benedetta, ela é muito arriscada mesmo Ela vai acabar alterando, por exemplo, a própria Ivy A própria Eve aí, né? Que precisa ficar aí parada pra conjurar a habilidade A hora que ela vê, ela tem uma Benedetta no cangote dela, né? E a Benedetta tem uma ultimate que acaba aí Combinando, estacando junto com a passiva Então ela fica cada vez mais difícil lidar com esse campeão Eu acho que a Foro fez aí escolhas interessantes, né? Vamos ver como que cada um... De ambos os lados a gente tem aí, acaba que tem seus prós e seus contras Alguns com counters diretos, né? Vamos ver quais dos times vão acabar executando melhor o macro, né? Porque tem a questão também, pô Pode ser, por exemplo, o Dyroft é um counter da Esmeralda A Benedetta um counter aí da Ivy Mas, querendo ou não, também tem a questão de como você vai executar o macro Porque se você não consegue fazer o seu campeão crescer Tanto faz se você é um counter direto ou não Porque você não vai conseguir ter itens, ter levels pra bater de frente, né? E tem que saber também, Rolezeira, com esse pique do Baxia, como é que vai ser, né? Porque a gente sabe que a taxa de vitória dele tá um pouco Baxia, né? Então... Nossa, realmente Caraca, cara Aqui tá um pior que o outro, né? A reunião... A reunião... O almoço de domingo dos Cruzão Tá basicamente isso aqui Amanhã a gente já... É só o que tem Não, amanhã a gente já traz pra transmissão o que? A macarronada, o frango assado e a maionese, né? Cada um traz um Opa, Rolezeira, eu trago a carne O que você traz, Rolezeira? Ah, eu trago a fome e a vontade de comer Ah, ele se cara, meu amigo Bora que bora, galera Porque sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Terra do Amanhecer Segunda partida entre For All Sports contra a equipe da Ômega Se bora, Rolezeira! Bora que bora na liquidária, meus queridos Gostei muito de ambas as composições E olha aí BiziK contra a Dream Max Ô, louco, BiziK Ô, louco, já deram o título de BiziK Opa, o novo, o novo Foral Foral a nova BiziK Eita! Pera aí, meu querido Porque o que não tem de novidade é First Blood nas mãos dele, meu querido Tá é on com essa Benedetta, Role? É, meus queridos Começa muito bem Gostei muito da composição da Ômega E olha aí Que pauleira que tá esse early game, hein, Rico? Meu Deus Frenético, frenético Não, para não, para não, para não Enquanto isso, na rota inferior Temos Zezão e Carrie Fazendo a passiva do DuckTales São os caçadores de aventura O Tio Patinhas Lembra? Lembro, pô Brabo demais Milionário E aí a gente vê O Rico Eu gostaria muito Gostei muito da composição da Ômega Talvez eu trocaria O Dyrof por um Poveus E talvez o Baxia por um Balmond Mas são ajustes que seriam ao meu gosto Não sei se traria talvez um resultado diferente Não sei como a Ômega vai colocar essa pressão Eles que estão levando pressão Normal levar pressão quando você tem uma Selena no contra, né? Um Foveus aqui, hein, Rolizeira Você pega ali o dash do Herity, né? O dash da Benedetta Eles pegam as mãos assim e falam assim Essa vai ser a minha maior ficarice Exato Eles só iam ter que tomar cuidado na lane no início, né? Para se manter E porque eu acho que é um herói que viraria muito mais teamfight, né? Falar em teamfight Olha a treta acontecendo, Rico Hard, meu filho Sai daí São três, quatro jogadores em cima dele Mas assinaram um contrato de amizade ali, hein? Três jogadores ali Pensei que ia ter um abate Pensei que ia rolar porradaria Mas não Jogadores da Ômega recuaram E foi por isso mesmo, Roli É, recuaram e ficou por isso mesmo Um abate até agora no momento A Foralbo aí Garantiu esse abate Agora segue um pouco mais tranquila Vasquinho veio para incomodar o Zezão Nada demais E lá em cima o Lance Perdendo aí o Golden Crab, né? Acaba ficando aí para o Tayon Tayon que veio aí de Benê E está fazendo uma boa rotação até o momento Hum, pode ter uma festa Não é pena a rota inferior, meu querido São quatro jogadores da equipe da Ômega Contra quatro É, sim, quatro jogadores Porque a Beneneta também estava fazendo Essa rotação aqui para a rota inferior Lá vai o Sieg Está ali rodando Rodando, meu querido É o pião do baú da felicidade Mas aí já para o Sieg também Olha o Hard Mas agora não, meu querido Não tem contrato É mais uma eliminação nas mãos da Beneneta Olha o Sieg Já utiliza aqui o poder da Tataruga É a sua ultimate para poder sair No limite da honra, Rolly É, meus queridos Que lindo Stun Faz o Little Hair, né? Acaba emplacando o Stun Bem no momento em que a Ômega dá o engage E aí não teve muito o que fazer Acaba garantindo o abate a Foral Começando muito bem esse jogo Uma Foral diferente, né? Da partida passada Que acabou levando ali um pequeno estompe A gente acompanha nesse momento A capacete ali Já amaldiçoado nas mãos do Sieg Bota de redução nos pés do Zezão E o Rainbow farmando tranquilamente Uma carry que depende muito do late game Coisa que talvez a Foral não tenha muito, né? A Celena conforme ela vai perdendo espaço de mapa Ela vai perdendo efetividade Então tem que aproveitar e eslobolar o jogo agora, Rico É, o Hard e o Taillon, meu querido É aquela dupla, né? Um toca a campainha O outro sai correndo Taillon, meu querido Sai daí Já utilizou os decks ali do Benedetta Já tem o ultimate agora da Ivy, meu querido Tem muito dano Mas ele consegue sair no limite da honra Por aqui por baixo Dois contra um O Heritage vai de base É o Zezão Foi focado Enquanto isso A Dirtle agora vai ser iniciada A favor da equipe da Ômega E pela rotação Acredito que não vai ter contestação Por parte da equipe da Foral, meu querido Roger Exato E um detalhe interessante também É que a Foral não tem muito DPS O DPS dela acaba ficando na ultimate da Benê Então é bem complicado talvez para levar objetivos Mas para a teamfight é bem efetiva a composição da Foral Só que eles estão talvez esperando demais Tem que trabalhar mais os pick-offs com o Little Herr Olha lá Ele já viu que tem um problema no bot Que essa carry escalando Ele já desce para lá Para fazer aquela pressão psicológica Lucy Conseguiu utilizar o Dash Ele consegue escapar por ali E olha O Erics aqui no chat Ele falou assim Separaram o Chris e o Holly Para ver se as piadas ficam menos pior O resultado foi pior Eu acho que é perdido Separaram o Chris e o Holly Aí acharam assim Agora vai dar bom Ai Não sabiam que tinha um rico Mal sabiam que tinha um rico, Holly É igual na escola Quando separa as carteiras, né Aí você arrumou um amigo do lado Que faz piada pior Aí lascou Temos um infiltrado É um infiltrado, professor Não tem como O Wi-Fi das piadas ruins É por aqui, Holly Não tem como Piada ruim É piada de qualidade Agora a gente viu o Hard Por ali Seguezão com dois, cara Mas acaba tentando segurar Fazer essa clean wave, né Ele que era para estar na selva Acabou tendo que segurar A pressão ali para o Dario Não tinha como ele segurar o wave para ele Porque tinha a pressão da Foral Foral inteligente também Manter a pressão para o Dario Perder a wave, né E olha o foco em cima do lance, hein Lance, meu querido Já joga um pouquinho mais sempre Fica ali na torre Vai Olha, são três jogadores da equipe da Foral Tô sentindo uma treta Ficou só o Rainbow O Rainbow sabe O sensor aranha foi ativado Só fica agora o pequeno cabelo Ele fica ali imóvel Tá bem aí, DarioHair? Tá bem? Tá bem, tá bem E aí, agora As movimentações ficaram um pouquinho mais Padrões para as duas equipes, Holly É isso, e olha o marker Ai, papai Vai pra cima Mas não foi eliminado Chega o Tyon Pode ser agora um 2 contra 2 O Lucy também tá muito meado Só a capa da gaita Ele vai ter que recuar Utilizou seus milhões de dashes por ali O Tyon com a sua Benedetta Mas não consegue Hot sim Consegue a eliminação Em cima do Direct do Lucy, roldezera É, meu lindo O Direct de Petrificar, né? Ele tá sem o Petrificar Ele não veio de Flash Pluma na mão do Zezão Agora um item importante pro Heritage E a gente acompanha a Turtle Khan Ela já tem um dos jogadores da Omega Mas tem dois ali da Foral Três nesse momento E tá lá, Rico Garantido com tranquilidade Garantido a favor da equipe da Foral A gente faz agora Explode o Ultimate Giro pesado do nosso querido Morker Ele que tava ali de Akai Tayon, meu querido Sai daí Não consegue neutralizar Nas mãos da Lolita Lolita, Lolita, Lolita É o Vasquim que não é o Vaguim Não posso me confundir por aqui Meu querido Rolim Não, não, não dá Mas é parecido É parecido A armadura radiante Na mão do Sieg Vem trazendo aí Olha aí o Little Hair Sempre tentando ali Estunar o Rainbow, né? Querendo ver O que tem Se ele encontra, né? Esse pote de ouro ali Após o Arco-Íris Mas ele não acaba encontrando, né? Então tá bem difícil Falar em pote de ouro aí Realmente tá com 5.600 a carry Já tem caçador A Golden Staff Tá partindo talvez Pra um confronto nesse momento Mas ô Carlinha Eu tenho que puxar pra você agora Porque assim Segunda partida Muito diferente Do que foi a primeira E o ouro Tá praticamente empatado Sim Segunda partida A gente tem uma outra Foral aqui Jogando, né? Uma equipe que Parou de esperar Os adversários E passou a se movimentar E criar oportunidades Pelo mapa, né? Então O que a Omega fez No jogo anterior Quem tá fazendo aqui É a Foral Só que dessa vez Aí a gente tem a Omega Conseguindo aí Responder, né? As escolhas Que a Foral tá fazendo Dentro do mapa E é claro que assim A rotação Que a gente tá vendo Da Foral pelo mapa Tá sendo muito melhor E agora a gente não tem Uma Esmeralda, né? Que nem eu comentei Na parte anterior A gente tinha uma Esmeralda Que às vezes é fundamental Pra estartar uma luta Ela não tá chegando atrasada mais E olha só Olha o Hard Por aqui, meu querido A situação A Hard tá lá Foi eliminado Eliminação nas mãos Do Rainbow Rolizeira Dois abates Pra essa carry Sim, Zou E olha o Morker Morker sabia que Tancaria ali, né? Ultimate do Lance Mas ele viu No momento o Baxer chegando Gastou ali A sua dança Do furacão E agora ele tá Sem essa dança Então vai tomar Um pouco de pressão Ali na rota Mas o Lance Já também Já se retirou E olha o Tayon Tayon agora Utiliza ultimate Pra escapar Consegue sair com vida Agora você sabe Por que que o Akai Tancou ali, né? Ele tancou Porque ele tá com um desculpando Lógico Olha, quase que o Baxer Tirou Será que eu vou zicar? A range do ult Do lance, hein? E o Tayon? Tem hora que Tayon Tem hora que Tayoff Tá difícil, hein, cara? Ai, tá complicado Meu querido E o Role por aqui agora Meu querido Na rota inferior São três jogadores Da equipe da Omega Contra três também Da equipe da For All Porque o Vasquinho chegou A cavalaria Agora a T-Fight Também explode Mais uma vez Mas o Tayon Parece que tá meio off Ele consegue sair Com a sua ultimate A T-Fight ainda consegue Continua com o Vasquinho Com o Sieg O Hard Mais uma vez Com essa esmeralda Que tá muito bisbilhoteira Demais Que pressão 4x3 nos abates Que jogo bonito de se ver, hein? Um jogo agora De Omega For All Realmente aí Representando A gente vê aí A Gotinha O Zé Gotinha ali Já vai sendo feito Pelo Rainbow E aí Lordezão Não é o Lorde aprimorado Mas é um Lorde Que traz aí Muitos benefícios Pra equipe Além do Ouro Global A XP também E que sem querer Também vai poder levar A linha de T1 Olha o lance Já dispersou o ult, Rico Nossa senhora Foi próximo, meu querido Já tem o ultimate do Zezão Ele consegue eliminação É um abate Para cada lado A T-Fight ainda Fica muito espitada Na verdade O Double Kill Nas mãos do Zezão Tá brilhando, meu querido Eita Agora também pode ir de base Nas mãos do Harde 3 abates Da favor da equipe Da For All Olha o Sieg, meu querido Segue o baile Sai daí Você tá muito miado São 3 jogadores Mas o Zezão Com o Harde Vai tentando fazer Essa palhaçadinha Que pode ir de base Tá lá Eliminação Nas mãos do Harde Rolly 4 abates A favor da equipe da For All Harde brabíssimo Botou no modo Harde o menino For All Xão ali Ficou de boinha Ele que tá com 3 assistências Tem aí uma boa participação Dos 5 abates Mas quem deixou a desejar Nesse momento aí Acredito que foi o lance Ele acabou comprando Uma teamfight Com 3 jogadores E o ultimate O Vasquinho Teve o seu escudo Cancelado pelo Lorde E depois Acabou espalhando Muito a teamfight Como o próprio Rico Disso O Rainbow acabou caindo Ficou, né Fora Opa, replay não É treta de novo, Rico É treta mais uma vez Meu querido Já tem empurecido Nas mãos do Zezão Olha o Lucy Juntamente com o Rainbow Ele vai pra cima Tão jogadores Da equipe da For All Que tão muito meados Meu querido Já tem patificação Eliminação Agora nas mãos também Do Darof Mais uma Nas mãos da Carrie E o Raji Também não consegue sair Tá lá Meu querido O Holly São 3 Abates a favor Da equipe da Omega T1 e Lorde Rico Não tenho o que dizer Olha o Leo Herr Será que ele vai roubar? Será que o Sieg A galera vai conferir Essa moita? Será? Será? Pequeno cabelo Meu querido Ele tá ali Imóvel P pra cima Já tem a flecha bisal Será? Ele utiliza o dash Mas não Garantido A favor da equipe da Omega Olha o Zezão Ele pelo menos consegue Uma vingança Mas foi neutralizado Mais um aqui Nas mãos do Rainbow 4 barra 1 Barra 3 Mas quase Que o pequeno cabelo Faz uma gracinha Por aqui Olha o Zezão Quase meu querido Sorte que o Rainbow Sem querer Ele tava na direção Da flecha bisal Então não tinha como A Selena Acertar o Lorde Como eu disse Olha lá Ele acabou depois Puxando ali já O confronto sem fim Aí nas mãos do Rainbow Ele tá 4-1-3 Com Ele tá muito Muito bem na partida Diferente Também o Zezão Tá muito bem 4-2-2 Só que a Carrie Tem um futuro mais promissor Dos 12 minutos pra frente Né, o Rico É, exatamente Vou perguntar pra Carlinha E aí Carlinha Continuando aqui A nossa série Piadas Muito bem elaboradas Você acha que essa Carrie Pode carregar o jogo? Caraca Opa Não vou entrar Calma Peraí, peraí Peraí, peraí Porque os jogadores da equipe Da Omega Acharam muito ruim Essa piada Mas foi o Rainbow Que foi eliminado Foi ele que pagou O pato E agora sim Carlinha Você pode Iniciar o seu raciocínio Acho que não Mais uma Ah, pelo amor de Deus Olha o Mortar Sai daí Você tá com o skin Do Kung Fu Panda Não é pra você fazer isso não Pelo amor de Deus Já tem mais uma eliminação A favor agora Da equipe Da For All 12 a 10 O Lorde Foi na rota Do meio Conseguiu levar ali Até 2 mil No mid Mas calma Não vai ser agora Pode pagar com a vida Meu querido Explosou Mas não conseguiu nada Foi eliminado Já vai o Teon Já vai com esse Chase Infinito Assim também Com um Little Hair Mas ele não consegue Muita coisa não Meu querido Consegue a kill Em cima do Vaskin Agora o Heart Vai focar juntamente Com o Teon Essa T1 do mid Mas calma Porque tem aqui O Chakra muito veloz Da Carry Meu querido Já tem Olha 10 agora Pode ir de base também Pode ser mais uma eliminação A favor da equipe Da Omega Double kill Nas mãos Do Rainbow Holly É meus queridos A Omega Sabe defender E atacar No momento exato Rainbow Rainbow é o nome dele A Carry Tá grande demais Cresceu muito Na partida E vai ser difícil Segurar agora Esse momento Do Rainbow A gente vê o domínio Da partida Nesse momento Pra Omega Tem um abate A menos Mas tem a vantagem De farm Frostzão Também já fez O seu slow Por ali Algo que vai facilitar Muito A team fight Da Omega Nesse momento Tayon aí Tá difícil Pra ele Vai tentando Fazer esse Split punch Pra tentar tirar Um pouco de pressão Das suas rotas Morker também Vai tentando Fazer algumas Remisplays Tentando encaixar Algo Mas tá difícil É pressão 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 Da Omega A todo momento É meus queridos Carlinha Meu nome é Zezão Eu jogo com emoção Mas aqui O ouro Tá praticamente empatado Mas a vantagem De mapa É da equipe Da Omega Sim A Omega Soube aproveitar Muito as lutas Que tivemos ali Não só a Lusa do Lord Mas as lutas Ali naqueles arredores No momento da partida Soube aproveitar Muito bem E conseguiu A Bats Que fizeram O time Voltar Pra partida E souberam Converter isso Não só em item Mas em domínio de mapa E olha Mas luta Ih meu querido Por aqui Olha o Morker É o Morker Delicê Sensacional Vai pra cima O que que tá acontecendo Já tem o divertido Zezão Enfurecido Nas mãos do Rainbow Mais uma kill A Chase Agora pode ser definida A favor da equipe Da Furo Mas é a equipe da Omega Que vai conseguindo a vantagem Agora não Já tem eliminação Meus queridos O Tayon Vai pagar pra vida Mais uma eliminação Nas mãos do Rainbow 8 a 2 É uma carry Que tá insana Na partida Rolly Insana demais Olha o Morker Lúcio Tinha feito muitos abates Sem ter morrido E agora É Lord Porque só tinha o Zezão vivo E a cauda Omega É pro Lord Aprimorado E tá lá Tem Morker E detalhe Erro da Foral Morker segurou muito bem A TF Mas tá faltando follow up Tá faltando follow up Agora por aqui Já foi garantida A favor da equipe da Omega Meu querido Olha o Morker Já utilizou o seu giro pesado Vasco Pode pagar com a vida Benedetta vai pra cima agora Tem vantagem numérica A equipe da Foral Não garantiu o Lord Mas eles vão pra cima ainda É o Sieg Flash abissal Não consegue conectar ninguém O Lúcio também tá por ali Juntamente com o Rainbow O Tayon Vai fazendo Coletando essa informação Agora utiliza os seus Zets Pra sair E a equipe Da Foral Perdeu o Lord Tem vantagem numérica Mas aí Não tem muito o que fazer Porque Não tem nem vantagem numérica Porque tem um Lord E tá 5x5 né Rolly Exato E é um detalhe também O Morker Ele tá fazendo milagres Tá jogando muito de Akai Tá encaixando belas ultimates Mas quem tá dando follow up nele É o Little Hair O que ele vai fazer? Vai tacar uma Flash abissal E ficar esperando Não tem muito o que ele fazer Porque se ele entrar Ele é muito sensível Tayon não tá Muito sinérgico O Zezão também Não tá conseguindo Ter essa sinergia com o Morker Ele já fez duas plays Que poderiam ter virado Essa partida E o Lord Ele vem Pra dar aquele Tem na torre Rico É o Tem Do Shang É o Chapoal Do Rico Não consegue ainda A destruição Agora sim Já tem Super Minions Na rota do meio Mas a Team Faixa Agora pode explorar Meu querido Lord É o que acontece Já tem Ultimate da Ivy Mas olha por ali O Lord tentando Uma pagaçadinha Tentou pegar o Zezão Meu querido Que tá livre Leve e solto Mas é o Rainbow Na verdade Zezão é do meu time Meu Deus É o que eu tô falando O Lucy pode pagar Com a vida Olha o Over Da equipe Da Omega Roll E zerar Dois abates A favor da equipe Da For All É meus queridos É que infelizmente A câmera não mostrou Mas eu queria ter visto Como que o Rainbow Foi parar quase Lá dentro da fonte Meu Que Over né Ele me enganou É o Zezão Você confundiu Tanto com ele Porque parecia Que ele tava saindo Da base Da equipe Dos caras Tá ligado Tá na base Da equipe Da For All Falei assim É o Zezão Meu Deus É da equipe Da For All É o Zezão Ali Ele foi injetado Mas ele era Ele era Um impostor É Olha o Hard Ali agora Com a sua esmeralda Já tá bem tanque Já coleta a informação Já vai avisando Para o seu time Como é que a equipe Da Omega Tá se comportando Tá movimentando Ainda não tem Um objetivo Relevante no jogo Ainda não tem um Lord Daqui a 36 segundos Agora vai nascer Mais um Lord E esse meu querido É o aprimorado Do aprimorado Do aprimorado É aquele Lord Do Cavaleiro de Ouro Que tem Acho que 800 mil De HP Caraca Brabo E ó Fala real Cara A Benedetta Podia ir lá Naquela T2 Lá da direita Ali Do Gold E dar um hitzinho E sair né É ali é só um vento É só um vento É só ir lá Bater e tchau É Gold Pra geral É mapa Visão de mapa Agora que eles viram isso Agora Não tô em calo com eles Viu família Pelo amor de Deus Ih Zezão O que é isso Meu querido Na hora do Lord Não Não é assim Tá eu agora também Pode sacar com a vida Mas ele consegue sair Com seu milhão de dash Olha o Frost Meu querido Sai 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 Porque o Hard Porque o Hard Tá indo incansavelmente Em cima dele Ele joga um pouquinho mais safe E o Hard Agora ficou Pra oferta Aí Hard Você assina A passiva do Curirim Porque você vai Nascer na base Mais uma vez E Lord Aqui meu querido Olha Vai ficar pra equipe da ômega Com dois a mais O Hard Ele foi dar o tapa Que faltava na torre Mas ele acabou De ver Que o Zezão Morreu fazendo isso Ô Hard Me ajuda Hard E aí você bota no Hard Mesmo meu querido E olha a treta Olha a treta Foi totalmente explodida Benedetta Não deu para o Taeyon Mais uma vez O Lord Tá tão tanque Meu querido Que tá até difícil De controlar ele por aqui Tá até difícil De garantir Mas tá lá Tá lá nas mãos da ômega Pode vir o push final Carlinha A partida pode ter se decidido aqui É E a partida Que tava muito equilibrada Aí Parece que A foral Entrou aí Tá um pouco a fogo Roubada E tomando decisões Que não são tão adequadas Nesse momento do jogo Aquela ida ali Aquela rotação Naquele momento Da Benedetta ali Deixou o time Numa situação Muito desfavorável Poxa Lord aberto Lord disponível Não era o momento De você sair passeando Sozinha pelo mapa Afinal Os maiores objetivos Estariam abertos E disponíveis Pra briga Então assim Precisa tomar cuidado Também com a tomada De decisão Tomada de decisão Meu querido Assim também como o Hard Lá vai o Rainbow Pra cima do Morgan Não tem É o Chafer Muito veloz Eita Querido Não Era o CIEG É o show do Entregas Holly É Não pode dar uma de S11 Querer levar cristal Sem mínimo Não meu querido A gente vê Dois imortais Agora na mão Do Vasquinho Do lance Potion De Strength Na mão do Rainbow Enquanto isso Vai fechando Já o Frost O Zezão Também são as Potions De dano mágico A gente acompanha A itemização Na tela Todo mundo Com as builds Fechadas É aquele momento De 22 minutos De jogo Olha Olha O ultimate Agora da Rive Meu querido Já tem giro pesado Mais uma ultimate Do Já tem eliminação Nas mãos da Rive Mas olha o Frost Também Sai do sol O limite da honra Muito miado Ele não consegue Consegue sim Olha o Sieg Já tem dois Abates a favor Da equipe da Ômega Hard meu querido Sai 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 daí Porque senão Você pode ser eliminado O Zezão Já sabe também Tava na push Ele já recua um pouquinho mais O Baxia já volta Para a base Para recuperar o seu HP E tem mais um Lord Olha a equipe da Ômega Vai fazendo push E parece que não vai ter Nem Lord não Rolly É meus queridos Vai correr pro abraço Vai correr pro GG Rico Ultimate da Esmeralda Pra tentar fazer alguma coisa Mas não consegue Eliminação nas mãos do Rainbow Zezão Agora parece que é o último A cair Sim, sim, sim Double Tá lá Tá um focado E Cristal derrubado Ômega garante 2x0 E a vitória Na sua estreia Rolly Meus amigos Que jogo incrível Faz a Ômega Maravilhoso de se ver Uma vitória Olha A primeira vitória Foi muito bem controlada A segunda Foral Veio com muito sangue no olho Tchau